Ou você vai uma abraçada pra conseguir ir lá pra frente, ou você chega muito cedo pra você conseguir chegar na frente, ou você se contenta e fica lá no fundo com os velhinhos. Nunca mais eu fui pra um show. Te explico o porquê. Eu gosto muito de show, gosto muito de música, mas a verdade, gente, é que é muita loucura ir pra um show. Porque se você for parar pra pensar, é um perrengue daqueles. É um perrengue. Primeiro que você tem que se estriburchar pra conseguir comprar um convite, porque Rock Hill e Afins, né, ninguém conseguiu. Quem conseguiu? Você tem que se estriburchar. Depois que quando você consegue o convite, você tem que dar um jeito de ir sem carro, porque também o estacionamento é um tiro. Ou alguém tem que te levar, ou você tem que pegar um táxi, então tem todo o protocolo de chegar lá. Quando você chega lá, eu me sinto uma anciã, de novo. Eu me sinto uma velha, porque o show tá lotado e você está vendo o seu ídolo lá no fundo. Ele é um pontinho brilhante dançando lá no fundo. Pra você ter ideia, o último show que eu fui, foi do Black Eyed Peas, aqui em São Paulo. E eu, foi tão louco, porque se eu não conseguia enxergar a Fuggy, eu não conseguia. Ela tava muito longe. Era muito distante. E assim, ou você vai uma abraçada pra conseguir ir lá pra frente, ou você chega muito cedo pra você conseguir chegar na frente, ou você se contenta e fica lá no fundo com os velhinhos. Aí, outra coisa que me irrita muito de show, é você tentar pegar alguma bebida. Primeiro que com eles quase não vindo em bebida, por causa daquela questão de garrafa, de segurança. Então, você tem que pegar aquele copo gigante de plástico. Aí, você vai tentar pegar... É uma maré de gente, é uma confusão. Você tem que comprar a ficha do outro lado, aí você compra a ficha de mais e sobra. Ou então, você compra a ficha de menos e fica com você de falar, não vou enfrentar essa fila de novo, não. Aí, você pega aquele maré de gente, vem com sua cerveja. A cerveja esquenta, porque um copo de plástico dessa manhã, óbvio, você segurando na mão assim, óbvio que vai esquentar. Você tá lá atrás, e aí a criatura da sua frente bota a namorada aqui, e você não enxerga mais nada. Se foi e que era um pontinho, ela vira nada. Porque você não enxerga nunca mais nada. E aí, no meio daquele negócio, começa a chover. Eu fui pra um show uma vez. Tudo bem, eu vou falar isso, vocês vão me achar velha. Mas era de Andrea Bocelli, gente. Mas eu fui com o Rodrigo. É legal e tal, eu gosto. Mas o problema é que, assim, começou a chover. E as pessoas todas finas de longo chovia. Mas não era aquela chuva só de estragar o cabelo, gente. É de chover. Sabe quando pinga do nariz? Pingava de tudo, de tudo. Eu olhava pra Rodrigo e falava, pelo amor de Jesus. E aí, a gente comprou aquelas capinhas, que nessa hora, brota gente vendendo capinha. Você fala, ih, choveu. Capinha, capinha. Aí você fala, ah, não, eu até preciso de uma capinha. A gente botava capinha de plástico, era a mesma coisa que nada. Era a mesma coisa que nada. Não tinha mais uma parte do meu corpo que não tava molhada. Aí, um povo todo fino lá, coitado. Que deve ter se programado milênios pra ir pra aquele show. Segurando o champanhe aguado, porque já tava cheio de chuva. E ele falando, ah, me falaram que tá chovendo. Eu falei, pois é, amigo, está chovendo. E não tá chovendo pouco. Na hora de ir embora, um procopop, pra você pegar um táxi. A gente teve que sair da rua e dar a volta. Porque, assim, os táxis, quando os táxis entravam na rua, as pessoas entravam. O táxi entrava na rua, as pessoas entravam. Você não conseguia pegar um táxi. Então, a gente teve que andar, eu de salto, toda molhada. O salto escorregando por causa da chuva. Aí, estraguei meu pé inteiro. Aí, a gente foi pra fora da rua pra conseguir pegar um táxi. E, quando a gente passou, não tinha outro modo do táxi ir embora. O táxi tinha que passar pela própria rua do show. As pessoas batiam, tipo, Walking Dead, gente. Fazendo assim no carro. E, oh, meu Deus. Por quê? Porque o povo queria um táxi. E era fumê, não dava pra ver que tinha gente dentro. E o táxi está... Tá cheio, tá cheio. Para, para. Walking Dead. Tava uma situação. E esse do Fug, que foi um dos últimos que eu fui também. A gente não via nada. A única coisa que malmente salva é que quando você tá lá naquela bagaça. Você tá mal dizendo todos os santos. Porque você tá lá naquela situação. Aí, ela toca uma música que você gosta. Você fala... Você começa a dançar. Porque você fala... Ai, gente, eu ouço a música. Essa música é minha música. Ai... Aí, você fica sentindo que valeu a pena, né? Você fala... Ai, não, gente. Muito bom. Só que, assim, a verdade é que você vai embora bagaçado. Falido, porque não é barato. Todo molhado. Com o pé do hino. E aí, você fica pensando... Hum... Talvez fosse melhor ter visto em casa. Então, é isso. Da próxima vez que você for pra um show e passar perrengue, lembre de mim. Tá bom? Se inscreva no canal. Tchau, tchau.